Qual que é a pior coisa que tem pra quem anda de moto? Voar! Porque tudo demora cara, tudo demora dentro da porra do aeroporto. Tô aqui esperando que não saia, não consigo sair porque tô esperando a pessoa chegar. Vai viajar comigo e não chega. Já chega e não consegue desembarcar. Mas é isso aí. Aí galera ó, chegando na casa do Cabeludo aí que fez o favorzaço de segurar essa moto. E aí ó, o cara ainda reserva surpresa pra gente porque abre as portas da esperança aqui cara. Vá, que massa véi. E o cara ainda faz uma surpresa. Eu cheguei aqui ó, pra pegar a moto, o cara tá com a mochila na moto. Então provavelmente tá indo com a gente, né? Um pedaço aí. Vá! Eu sempre deixo assim pronto pra sair, sabe? Não, se vier, se vier vai ser muito bem vindo cara. Se vier vai. E aí bicho, será que tá funcionando a moto? Tá funcionando. Vá! Tá com saudades dela? Tô com saudades. Já tem o que, uns 20 dias que tá aqui? É, uns 20 dias. Com o procedimento inteiro. Ela rodou aí, comigo e mais o dinamômetro. Ela rodou quase até o Chuí, né? Não, ele rodou bastante na moto. Inclusive ele postou um vídeo ontem aí. Tá lá, da viagem que ele fez ali pra testar a moto. Fez um monte de teste. Empinou a moto. Coisas que ninguém faz, né? Cara, é foda, velho. Deixa a moto do cara, ele empina a moto da gente. Tô brincando. E aí, vamos ligar pra ver se funciona? Tá no N? Tá no ponto morto, será? É, eu acho que tá, cara. Será? Deixa eu dar uma olhada aí. Tem que tá, né? Não sei. Azul, tu tem que parar no ponto morto, tá? Saudade do barulho dessa moto, cara. Saudade pra caralho. É, vamos ver se ela vai comportar bem, né, cara? Tomara, né, velho? Tô assim, na expectativa máxima. Isso aí, né, galera? O motoqueiro cabeludo fez a função aí, cara. Fez. Não tem nem como agradecer esse cara que ele fez aí por essa moto, por essa parceria do motociclismo. E isso que é importante, cara. Você tem as parcerias certas, as pessoas certas. Na hora certa. Deixa ele sair ali. Ver qual que é. E vamos curtir a estrada, né, cara? Ele vai acompanhar a gente até o final de São Paulo. Não sei se ele vai mais a frente um pouquinho. Se ele sentir, ele vai. Estranho, cara, andar nessa moto depois de um mês, parece que a moto tá melhor, velho. Sei que os caras do Gampos fizeram lá, não. A moto tá diferente pra caramba, velho. Vou ter que reaprender. O que que eu tava andando? Tava andando de viradinha, 250. Olha, nós vamos no posto. Ainda não entendi o bagulho. Beleza. Vamos fazer o primeiro abastecimento na minha moto da reserva, velho. Aí, ó. Postinho em massa. Você quer dar a volta? Não, vira o guidão. Pode. Pode. Cara, é muito estranho andar na moto depois desse tempo todo. Eu tava andando de virada com 250, velho. Não, eu tava andando de virada com 250, velho. Aí eu peguei a minha. Cara, parece que você não tinha pegado uma Speed, velho. Boa. Eu saí agora da garagem e tipo, nossa, sabe? Parece uma intruda. Porque tu acostumas, né? Pois é, cara. Não, vamos ter que sair bem devagar até eu pegar a manhã dessa moto de novo. Andando de viradinha, 250, o tempo todo, cara. O tempo todo. E a moto não anda, né? Anda, mas tem que acelerar muito, né? Tem que trocar marcha no tempo certo. Gira alto. Essa aqui o cara fica só... Só controlando, né, velho. Cara, parece que tá bem diferentona a moto, assim. Gantos deve ter dado uma seada, né? Sei lá, no dinamômetro lá, sei lá. Não sei. Não trocou nada da moto? Tá melhor? Tá melhor? Tá bem melhor. Isso é o meu papo de ouro, né? Pode ser? Esse cabeludo, né? Brincadeira. Ai, ai, ai. Bah, não deve ser fácil. Eu não saí dessa moto ainda, né? A minha cheddar, quando eu vendi a cheddar, eu chorei, velho. Foi foda. A cheddar foi foda. Foda pra caralho. Eu ainda chamo ela de minha moto. É foda. Essa aqui, ó. Ela é muito melhor. Mas eu ainda pego ela assim que tá na minha moto. Massa. Não, mas é isso aí. Vai pegando com o tempo, né? Obrigado. Não, beleza. Mas o que eu tava falando com o cabeludo aqui, pessoal. Essa moto aqui, cara, eu comprei ela era outra moto. Então, assim, essa moto hoje... Ela pode ser o que ela for, mas nem a minha cara. Ela foi desenhada do jeito que eu gosto da moto. Seca sovaco. Eu tirei o turpeque, que eu acho uma bosta. Vou ter um cigarro normal, sacou? E é uma moto de estrada, né? Eu tava comentando contigo outro dia. Cara, não é uma moto de apartamento. É uma moto que tá toda suja. Ela tem arranhão, tem... Né? Então, assim... Problema mecânico não tem, né, cara? E a gente vai apaixonando com as motos. Eu acho que foi por isso que eu gostei dela. Porque ela é uma moto de estrada. De estrada, moto estradeira, né, velho? Tem o nosso espírito, né, cara? De estradona total. E ela tá bem macia, né? Tá bem gostosa. E o Seca ficou perfeito, né? Ficou bom... Oi? Não precisa. Pode ser no crédito, por favor. Tem que digitar a senha aí, né? Deixa eu só digitar. É, galera. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Viúvita está devidamente naquele jeito, né? No jeito de pegar a estrada. Na minha frente aí, na sua low rider ali, ó. Sua Dyna, o motoqueiro cabeludo, né? O Rafa Kurtz, que fez aí uma super função aí, né? Não me canso de agradecer, não me canso de falar. E o cara foi, assim, super parceiro nessa empreitada aí de testar a moto depois que foi consertado. A pane elétrica, ela tava dando um acelerador eletrônico, né, cara? E... Sim, eu só tenho a agradecer demais, meu irmão aí. Coração zaço mesmo. Fiquei muito feliz. E... Vamos tocar a estrada, né? Vamos tocar a estrada. E dessa vez, você não vai... Você vai na garupa de Vila Negra, mas vai dividir espaço com... Magista, que tá vindo de carona comigo. Fazendo essa tripe aí. Saímos de Chapecoces, acompanharam aí. Pegamos um aviãozinho pra São Paulo. E tamo descendo sentido... É... É... Puta merda. Tô ficando caduco mesmo. Sentido Morretos passando ali pela Serra da Graciosa. Tá confundindo com a Serra do Dom Francesco. Bora ver. É... Vamos tentar chegar lá de dia ainda, né? Não sei se vai dar. Já são... Sei lá que hora é isso, mas... Deve ser umas duas horas da tarde que é mais, ó. Não mais. Deve ser umas duas e meia. É... Vamos chegar lá. Tá... Tá rolando até de noite, né? Pra rodar. E... Com certeza... Meteu o pé. Ó... O cara fecha a frente de cabeludo. É... Brincadeira. Que a galera não respeita, né? Muitos dias sem rodar na moto... Faz um mês aí... De balão, de vilvita... Mas ela tá respondendo bem. Tá respondendo bem, muito bem. Vamos fazer a prova aqui, pessoal. Fazer a prova em poder... Tá... 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 Tá funcionando mesmo, cara. Eu dei 240km, quase. E ela tá... Federal. Bateu, pegou. Impressionante. Impressionante. Poreo. E aí... E aí... O via... E aí... O que é isso?